Música Teterista pra criança Às vezes tem umas crianças que vem aqui E me pede e tal, mas que essa chata Entendeu? Aí o que que eu vou? Eu dou o fantasma do futuro Sexo, violência, entendeu? Nunca mais vai me pedir pra nenhuma Temos também, olha só aqui pra criança O senhor das moscas, entendeu? A corda toda mijada e nunca mais vai me pedir nada Tá vendo? Maravilha E tem inclusive Listas Dos clientes também, porque eu também não fico só Escrevendo lista, né? Eu também peço a lista dos clientes Que é muito importante também, por exemplo Por que que é importante? Você tem a lista, por exemplo, do cinéfilo Um cara chato Que diz que já viu tudo, então a lista dele é muito importante Por que? Eu já peço, olha o cinéfilo Faz logo duas listas aí e me dá Porque aí os filmes que estão na lista dele Eu não indico pra ninguém Entendeu? O cara é chato mesmo Mas além dele, claro, tem vários outros clientes que fazem listas Assim, até meio absurdo Deixa eu ver, dá uma olhada aí Eu tenho um pouco de asma Mas não sei por que eu gosto de filmes que me deixam Bem ligada durante a noite Ai, eu gostei muito Do mestre das armas Escola de violência E também daquele som de briga Ai, o tropa de elite Ai, esse me deixou muito assustada E quando eu fui dormir, eu não consegui Tive que tomar dois Lexotan Mas achei emocionante Olha, fazer lista pra mim é muito difícil Porque eu já vi quase tudo aqui nessa locadora E aqui tem muito filme cinemão, americano Efeito especial, sabe? Eu gosto mesmo, é de filme de arte Principalmente filme iraniano Saca? Boa! Eu adoro esses diretores novos Mas que tem sacadas maravilhosas Sabe como é que é? Pra indicar um filme Eu vou indicar Festa de família É bom Porque o resto aqui É resto, né? Vem